Amor e de esperança a terra desce Viver o famoso céu em sonho líquido A imagem do Cruzeiro rejurece De grande pela própria natureza As velhas fortes, fortes e fortes do coro Se o tempo do império é essa grandeza Terra adorada Vem com as vilas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é a gente, a pátria amada